Vai começar, começar a puta rir A gente é Julinho Safadex, tu é bravo mesmo, hein Aonde eu passo, escuta o palácio Tô uma mina que é ali da barra Que eu adicionei ela no insta O mano de São Paulo que me apresentou Olha que novinha delícia Papo de um tempo já desenrolando Mas o bagulho não foi Eu já tava ficando mebolado Mas levei na biloquinha Toda vez que ela postava uma foto Ficava pensando, será que ela vai ser meia? Pelo menos só uma noite Forra de araçada via Glorinha, sei que tem barulho na lista Posso te fazer esquecer Talvez seja a hora que fica no seu pé Sabe por quê? Você nasce com medo e não sabe Eu tenho vontade de ter poder Coitado no meu prazer Eu tô louco de uma cor Fuma na pura da planta Tô fazendo, tô bozado de cá Você nasce com medo e não sabe Eu tenho vontade de ter poder Coitado no meu prazer Tu gosta de sexo Sei que você se amarra e putaria Tu curte Então tu cai de boca no meu pocho Sei que uma coisa é certa Hoje nós pode a beira Tu gosta de sexo Sei que você se amarra e putaria Tu curte Então tu cai de boca no meu pocho Tu bicho, sei que uma coisa é certa Hoje nós pode a beira Hoje nós pode a beira Tu senta na minha pica Eu só culto a xereta Hoje nós pode a beira Já começou, começou a putaria Eu só culto a xereta Se ligou, mulher? Toma surra de pau Surra de pica Toma surra de pau Surra de pica Quero ver tu abrir a perna Igual o bandão das maravilhas Toma surra de pau Surra de pica Toma surra de pau Surra de pica Quero ver tu abrir a perna Igual o bandão das maravilhas Ela é da fábrica de sonhos Porque ela é muito gostosa Nem acredito que eu já bati nessa bunda Não rendia pros menorzinhos pra mim Até foi difícil Mas depois que tu cedou safadex Virou seu... Oi, para de ligar Que tu vai arrumar problema O Santoro ele é casado E ela quer roubar assim Oi, para de ligar Que tu vai arrumar problema O Santoro ele é casado E ela quer roubar assim Oi, para de ligar Que tu vai arrumar problema O Santoro ele é casado E ela quer roubar assim Oi, para de ligar Que tu vai arrumar problema O Santoro ele é casado E ela quer roubar assim